É um drone? Ah não, é um passarinho. Faleci um drone. Faleci. Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Áviles. Vocês marcaram muita gente lá no Instagram, no arroba valeapena.oficial e hoje a gente vai experimentar o que, Voz do Além? Hexa do BK. Isso. Pelo menos do BK, né? Porque do Brasil não vem. Não, mas vamos ser. Eu já venho adiantando aí. Ih, a mãe de Natal. Eu já venho adiantando. A gente vai experimentar o novo hambúrguer do Burger King. Que susto, menino. Eu achei que ia cair tudo. É um hambúrguer especial Copa do Mundo, tentando chamar esse Hexa que Voz do Além não tá acreditando. Não, velho, gente. Ele vem com seis carnes de hambúrguer dentro de um único sanduíche. Eu vou experimentar, Voz do Além também vai experimentar e a Judite e minha espinha também. Combo Hexa Stake. Um hambúrguer com seis carnes bovinas grelhadas de 57 gramas, prão com gergelim, queijo derretido, fatias de bacon crocante e o exclusivo molho BK Stake. Acompanha batata frita e bebida. Custa o combo R$ 59,90. Nossa, mas também são seis carnes, né, Felipe? Não, eu sei. Nossa, se comprar dois hambúrguer, você acaba com o estoque de uma loja. Eu acho muito caro. É um fast food. Ele acha que a gente é o quê? Olha aqui. Com seis carnes, você acha que vai ser um negócio grandão, né? É, porque ele é alto, mas assim... Burger King vocês sabem que a gente ama, mas a gente também não vai passar pano, né? Isso aqui é só pra mostrar que isso daqui é minha responsabilidade. É pra quem faz a dieta da batata. Olha, é bastante chefe. O quê? Olha o tamanho da carne. Olha o tamanho da carne. Mas é isso, né? Eles falam 57 gramas de carne. Quanto costuma ter de gramas das carnes sem ser as carnes desse aqui? Depende do hambúrguer. É, o BK Shedder é 48 gramas. Chicken Junior já é 107. Vai variar mesmo, então... Vai, mas o que eu acho engraçado é que tá parecendo mais o hambúrguer do ser queijo, não tá? Por quê? Porque tá pequenininho assim, a carminha tá redondinha, pequenininha. O pão dele é um pão pequeno, né? Não é um pão grande. É, ele é um hambúrguer, é o maior hambúrguer do BK no sentido de maior número de carnes. É. E de altura, talvez. Mas assim, eu acho que dá pra comer um desse aqui tranquilo, porque pelo que eu vi na propaganda, achava que não dava não. Gente, ó... Eu confesso... Parece um muro, não parece? Eu sei que tem gente que gosta desse tipo de hambúrguer com muita carne. Mas eu... Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu não sou fã desse tipo de hambúrguer. Eu sei que ele tem os clientes... O Burger King tem os clientes dele, mas eu não sou esse cliente. Você é, voz valente? Sou. De muita carne, pouco... Ah, não, de muita carne não. Mas eu sou qualquer coisa que o Burger King quiser fazer, eu tô topando. Não, não, mas você vai... Eu sou cadelinha do Burger King, filha, você sabe. Eu sei, mas você acha o R$59,90 pro delivery, o combo barato? Não, esse pano eu não passo. Aparentemente, ela tá menos seca do que eu imaginei que ela estaria. Sim, eu achei que só vinha um queijo por cima e outro por baixo. Mas não, a cada carne vem intercalando, porque não é possível. É, mas também é só queijo e carne e o bacon que vem aqui por cima, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Uma lembrança. Uma lembrança de bacon. Quando você vê lá no Instagram deles, são exatamente três tiras que colocam. Três tiras pra seis carnes é metade de bacon em relação à carne. Podia ter colocado três bacon pra cada carne. Aí o hambúrguer ia ser R$70,00 e você ia chorar. É, é verdade. Cuidado pra não arrebentar o maxilar. Chega. Tomamos H2O agora pra poder equilibrar. Uhum. Ah, vós, Laleia. É muito molhado e escorrega. Não. Mas é seco? Não. Não é. Isso aí eu tenho que confessar. Eu achei que ia ser muito mais seco. Sim, conseguiram segurar o negócio. A gente já provou hambúrgueres do Burger King mesmo, que tinha mais de não sei quantas carnes. E que foi uma secura, secura. Não, tem que descer o nariz. Que foi uma secura, secura, secura. Então, assim, eu achei até que tava até molhadinho, mas não tem nada demais no hambúrguer. Nada demais, gente. Desculpe falar, olha. Eu entendo que, assim, tá vindo aí a copa, o McDonald's lançou aquele tanto de hambúrguer. Tem várias lanchonetes fazendo pizza e se espirra e tal. Acho super legal. Mas Burger King podia ter entregado um sanduíche, assim... Porque pegou o stack e botou seis carnes e acabou. É, só brincou com o lance do Hexa. É, o que é legal a ideia, mas podia ter trazido uma coisa mais original, né? É, no delivery do Petisques mesmo, eu fiz uma promoção do Hexa. Compre seis potes e leve seis potes. O difícil é você achar um pote pra comprar, porque você achar seis, você quase ia ao Brasil. Mas falando nisso, por que você não tá achando que o Brasil não vai ganhar? Cara, sabe por quê? Porque eu acho que a copa, o Brasil pra ganhar uma copa, ele demanda muita energia do brasileiro. E eu acho que esse ano eu não tô vendo energia nenhuma de brasileiro nenhum. Aí tá cansado. Você vê alguém falar de copa, de não sei o quê. Tá cansado, bagulho. Eu não sei se é porque a copa caiu numa outra época, sabe? Porque antes era no meio do ano. Agora, a copa era em julho, todo ano. Tudo bem, Felipe? É, mas é uma copa, assim, cansativo, né? Sim, esse ano a gente já passou por muita emoção. Aí ainda veio eleição, aí agora tá vindo Natal, é muita coisa. Eu acho que a gente não tá no espírito de, tipo, vamos emanar energia pra isso aqui. Ah, mas é a energia da gente que vai fazer a copa ganhar? Eu acho que tem muito disso, sabia? Ah, então o quiz da copa que eu sempre faço aqui é só eu colocar energia. E aí? Atenção! Falando nisso... Brasil, Copa, olé, olé, olé! Esse quiz da copa, a partir de agora, vai ser diferente, tá, cara? Além de você responder perguntas, agora você vai comentar. Porque você é o comentarista oficial do canal Vale a Pena na Copa do Mundo. Pergunta número 1. Já aconteceram quantas edições da Copa do Mundo? 10, 13, 16 ou 20? Se o Brasil ganhou 5, eu acho que a França ganhou 4, não foi? A França, a França ou a Itália, porque a Itália sempre aparece nesse extremo. 4 mais 5, 9. Quantos? 10 não é, 13 não é. Quanto é os outros? 16 e 20. A gente tá em 2022, né? 2022, 2020, qual foi a outra? 2018, 2014, 2012, 2008, 2004, 2000... Teve uma Copa em 58, é 20, é 20, é 20. 20? Errou! 16. Estava na dúvida, porque é próximo. Quantos países jogam uma Copa do Mundo de futebol? 22, 32, 42 ou 52? Nossa, que pergunta difícil, porque tem a pré-seletiva da Copa, tá, gente? Se você não sabe, teve uma pré-seletiva onde vários países foram eliminados. Sim. Só calcular, se o mundo tem quase 200 países... Quantos países? Quase 200. Mas não são todos que têm seleção de futebol? Não. Nem são todos os países que jogam futebol. Tem uns que jogam só queimado. Quais são as opções? 22, 32, 42, 52. Esse quiz tá mais difícil do que os outros. Não tá, não. Os outros eram quem ganhou a Copa de 2000 e não sei o quê. Não tá, não. Quais são as opções? 22, 32, 42, 52. 42. Errou! 32. Ai, gente, mas olha, eu tô igualzinho quando a gente vai pro Enem. Aliás, boa sorte pra todo mundo que vai fazer Enem agora. Eu sempre vou naquela que você fala, fica na dúvida, sempre vai na errada. Eu era assim no Enem. Não era bom. Eu sempre fui assim. No Enem, hoje, sempre. Não, você tá comigo. De alguma forma, me escolhi. Foi a única coisa. Foi a única coisa. Então não é tudo, né? Felipe, agora você que tá acompanhando toda essa cobertura de Copa do Mundo, Fala pra gente o que você achou da escalação feita pelo técnico Tite. A escalação do... Do jogo, tipo, já? Não tem escalação de jogo. Na Copa? É, na Olimpíada, não. Ainda não tem tempo. Bom, gente, olha, eu achei que foi uma escolha. Ele fez essa escolha semana ou semana passada, não foi? Foi. Olha, eu não gostei muito do Neymar ter sido escolhido. Me desculpe aí. Desculpe falar. Não gostei. Acho que ele não é um... Não devia estar nessa Copa. O Neymar não presta, porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita. Tô com a coxina na cara e deu tchau. Agora o que eu faço com isso, ó. Eu não gosto mais. Eu vi que o Gabigol não foi. Exatamente. E se o Gabigol tem o nome Gol, é uma pessoa que já leva o gol junto com ele. Eu acho que ele devia ter sido escolhido. Essa era a outra pergunta que eu ia te falar. O que você tinha achado da não escalação do Gabigol? Eu achei ridículo. O Gabigol tá sempre aí entregando vários gols. Não é verdade? Com certeza. Eu vi, o pessoal ficou revoltado. Qual foi o último gol do Gabigol? Foi o que ele fez, né? No último jogo. Felipe, aproveitando esse assunto, de todos os jogadores selecionados, apenas três atuam em clubes aqui do Brasil. O que você achou disso? Nossa, eu achei muito ruim. Porque se você pensa que a gente não tá valorizando quem tá aqui no Brasil, tá valorizando quem tá fora, se a gente não tá valorizando... Ué, mas quem tá fora não deixa de ser brasileiro. Só tá em outros clubes que não são daquilo. É, né? E se foi pra lá é porque joga bem. E aí lá paga melhor do que aqui, então tem que chamar mesmo. E as pessoas que lutam aqui diariamente, procurando seu espaço, tipo o Gabigol, que não foi... E aí, o que a gente faz? O Gabigol do Flamengo, né? Tem que continuar lutando. Se a gente luta, por que o Gabigol não pode lutar? Pra finalizar, você compraria de novo, Voz do Ale? Não compraria de novo. Também não, gente. Não acho que vale a pena. É um preço muito alto pro combo. E eu acho que assim, dá pra gastar com outras coisas, ainda guardar um dinheiro, comprar uma calça. Vai no Whopper Furioso, que é certo, cara. É... E ainda dá pra comprar 15 sachês de beiconese. E tacar, lambuzar tudo, vai ficar delícia. Não, eu compro o BK original, que eu amo. E ainda pegar um H2O no final pra poder equilibrar. Não, ou então você vai numa hamburgueria artesanal, uma hamburgueria de bairro, mesmo que você pague aí 50 reais num hambúrguer assim, mas é um hambúrguer diferente. Esse hambúrguer não tem nada de diferente. Não sei como fica esse quiz da Copa, porque antes eram só perguntas fechadas. Agora não tem só a Multipli Escolha, tem perguntas abertas. Dissertativa. Eu entreguei. Entregou. E quem vai ser o jurado dessa dissertativa são vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu entreguei aqui, dessas questões tão pertinentes pro futebol brasileiro. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu.